A partir de segunda-feira, dia 11, PROCONs de todo o país vão fiscalizar os postos de combustível para checar se os estabelecimentos estão repassando ao consumidor a redução de preços, depois do decreto assinado no último dia 22, que limitou o ICMS estadual a 18%. Antes disso, cada estado tinha uma alíquota do imposto para combustíveis. Em alguns, ultrapassava 30%. Os motoristas já estão percebendo que o preço da gasolina na bomba caiu um pouco neste mês. Em Brasília, por exemplo, o litro da gasolina pode ser encontrado até abaixo de R$ 6,00. O preço médio dos postos da capital, na sexta-feira, oscilou entre R$ 6,40 e R$ 6,85. Lembrando que no dia 22 de junho, os preços médios no Distrito Federal eram de R$ 7,60 para a gasolina e o diesel e de R$ 5,50 para o etanol. E de acordo com outro decreto, assinado nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, os postos precisam ter placas visíveis, informando a diferença entre os preços cobrados até 22 de junho e os atuais. O presidente do Sim de Combustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares, reclama que os postos já têm placas demais. Esse decreto não vai trazer nenhum benefício ao consumidor. Se a Petrobras fizer qualquer tipo de reajuste, como é que vamos explicar isso para o consumidor? O consumidor não tem nem tempo de ler todas as placas quando ele chega no posto de gasolina de tanta placa que somos obrigados a colocar. Os postos que não cumprirem o decreto da redução de preços podem ser denunciados pelo cidadão por meio de um canal que será divulgado no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os decretos valem até o dia 31 de dezembro deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.